Como vocês podem ver aí, Harley, depois de alguns ajustes na sua bicicleta, a gente fez um acerto aqui, entendeu? A bicicleta dele estava precisando de um emendo, mas depois de alguns minutos parados, a gente já resolveu o problema que estava atrasando a gente. Agora, como vocês podem ver, o nosso diretor da equipe tem alguma coisa a dizer, depois de toda essa caminhada? Simplesmente houve um dano morais na bicicleta, por isso que houve o atraso. Agora a gente pode seguir a nossa trajetória. Mas será que essa Speed vai conseguir voltar para casa? Volta, porque ela já veio assim, né? Ainda mais com reforço. A gente pode ir. É melhor ainda que corre mais ainda. Ah, tudo bem. Gostamos aí do improviso que você fez na bicicleta. A gente viu aí que está bem seguro, que o negócio não dá para voltar para casa tranquilo. A batata já chegou aí com a sua magrela. E aí, homem graxa! E aí, vamos ver agora como é que vai sair, né? Você está com fome, não? Papai, eu estou um pouquinho, vi-se. Vamos comer a feijoada? Não dá para comer a feijoada, mas está bom. A gente reforça mais o corpo. Beleza, aí vamos seguir a nossa caminhada como a gente já previu. Então, é isso aí, galera. E aí, vamos lá. Tchau, tchau